Vamos então dar início a este webinar. Se durante o webinar não ouvirem bem, por favor, digam ali na caixa das questões. Este webinar de hoje vai ser um bocado diferente, quero que esta sessão seja um bocado mais interativa. Vamos ver assim ao longo do webinar, porque vamos falar de um tema que é um tema muito popular no momento e é aquele de podermos investir em temas estruturais. Portanto, o investimento, já não estamos a falar do investimento no curto prazo, portanto não estamos a falar da trading no curto prazo, mas estamos a falar do investimento mais ao médio e longo prazo. Os temas estruturais têm vindo sempre mais a ser utilizados pelos investidores, porque em vez de irmos investir em uma particular ação porque ouvimos muito falar dela nas notícias ou então numa outra ação porque estamos a fazer uma análise técnica, aqui com os temas estruturais podemos investir diretamente naquilo que acreditamos, naquilo que realmente acreditamos que vai acontecer no futuro, em particular setores, e então vamos decidir de ter exposição nas coisas que nós mais acreditamos e que muitas vezes utilizamos no nosso dia a dia. e queremos então apostar neste crescimento de uma particular empresa ou de um particular setor. Antes de começarmos, porque no fim vamos chegar a construir uma verdadeira carteira, uma carteira estrutural, portanto, que vai ter diferentes setores incluídos e vai ter, obviamente, a nossa percepção das coisas e o nosso acreditar para o futuro da indústria ou do crescimento econômico. Antes de começar, e irmos diretamente para os setores em particular, começamos por ver melhor o panorama setorial. Então, nesta muito interessante imagem que foi preparada, neste pequeno gráfico que foi preparada pela nossa equipa de research e foi também divulgada no Outlook do segundo trimestre, podemos ver um bocado a visão positiva ou negativa dos diferentes países europeus, das diferentes economias, mas também dos diferentes setores. Isto pode ser um bocado a nossa base para poder nos guiar e tentar prever o que é que vai acontecer no futuro com base numa informação mais profunda do que é que está a acontecer neste momento. Então, neste gráfico é muito simples, podemos ver que na parte da esquerda temos toda aquela parte de uma visão mais negativa, para a qual está expectável que esteja uma deceleração e de outra, na parte direita, temos a visão mais positiva. Portanto, todos aqueles ativos ou economias para a qual se espera uma aceleração ou então uma performance mais positiva. Partendo do primeiro ponto, que é o crescimento econômico, à causa da particular situação agora econômica e de pandemia, podemos aqui ver que temos alguns países nos quais temos uma visão mais negativa. Apenas uma pequena nota que não dei no início deste gráfico. Este gráfico foi preparado... Peço desculpa, só um segundo... Um da frente... Este gráfico foi preparado no fim do mês de abril. Portanto, tendo em conta que estávamos ainda no meio da pandemia. Portanto, todos os dados que o Bigris teve neste momento são bastante atualizados, porque estão há um mês, mas de qualquer forma no mercado, no dia 2, estamos a ver sempre notícias a sair e todas as notícias estão a influenciar muito o mercado. Então, vamos ver, na parte da visão mais negativa, a todos os países que foram mais afetados pela pandemia, a partir da Itália, que teve muitas dificuldades e que está a passar por muitas dificuldades econômicas. A Alemanha também teve algumas dificuldades por causa da pandemia e, obviamente, uma deceleração em todos os países que foram afetados por causa do lockdown. Portanto, a Espanha, Portugal, França, Reino Unido. Os que, na altura, tinham uma visão mais estável, portanto, não assim tanto negativa, são os Estados Unidos, que se espera que, com o tamanho, com a economia, poderão aguentar um bocado maior este período, um bocado mais difícil. Na parte das ações por setor e por geografias, podemos ver uma visão mais positiva pelo setor da saúde na Europa. Isto porquê? Porque com todo o rally para o vacino e para poder encontrar uma cura por causa do Covid-19, tem-se investido imenso na saúde, nas empresas farmacêuticas. Há muitos investidores que estão a investir nessas empresas para chegar primeiras a alcançar este objetivo importante. A mesma coisa foi o setor da tecnologia. Obviamente, foi um setor que, entre aspas, aproveitou um bocado deste lockdown da economia e deste lockdown também pessoal e físico das pessoas. Tivemos aqui um grande crescimento deste setor tecnológico, sendo pela parte do trabalhar simplesmente de remoto, então tivemos sempre mais a necessidade de utilizar ferramentas tecnológicas para podermos trabalhar, mas também no ponto de vista do dia a dia, da vida do dia a dia. O facto de não nos podermos recar pessoalmente nos sítios, obrigou-nos a utilizar mais a tecnologia. Foram nascendo sempre mais empresas que nos ajudavam para que isto seja mais fácil na parte tecnológica e aquelas empresas que estavam no mercado, mas que não tinham tido um crescimento assim tão forte, acabaram por ter um crescimento fortíssimo, mesmo por causa deste lockdown. Um exemplo, entre outros, que todos devem ter ouvido falar é o Zoom. Zoom Technologies é a empresa que tem a aplicação, que tem a aplicação do Zoom, que foi, desde o início da pandemia, uma das aplicações de videochamadas entre empresas ou internamente a empresas mais utilizado, seja por videochamadas, seja por webinários, tudo o que foi digital. Portanto, teve aqui um crescimento muito grande, mesmo durante a fase do mercado pior, digamos assim, que muitas empresas estavam a perder valor, o Zoom teve sempre um crescimento maior. Costuma-se dizer em muitos artigos que esta pandemia fez aqui um push forward de uma digitalização que estava a acontecer muito devagar, mas que em dois meses já tivemos dez anos de digitalização que ia acontecer, mas ia acontecer muito mais devagar. Tivemos aqui uma forte aceleração no setor tecnológico. A Europa e os Estados Unidos, também a Ásia, em termos de geografias, tem aqui uma visão positiva em termos de mercados financeiros. Portanto, não estamos com uma visão no global deste país completamente negativa. Na parte da visão negativa, em termos de setores, obviamente temos o setor do imobiliário. Este setor imobiliário foi fortemente afetado por causa de uma quebra no turismo. Toda a parte da pandemia do Covid-19, do lockdown dos países, teve aqui uma queda drástica em termos do setor do turismo, desde a aviação até a hoteleria e restauração. Isto foi afetando também a parte do imobiliário, porque estava-se neste momento, antes da pandemia, estava-se sempre a investir mais no imobiliário, mas ainda no imobiliário de curto prazo, que estava muito conectado com a parte turística. E agora os investidores são um bocado mais cautos, estão a ir com um bocado mais de cautela. Portanto, não estão a investir tanto no imobiliário, porque as expectativas são para uma recuperação bastante lenta. O mesmo para a parte do automóvel, devido a este lockdown, sempre menos pessoas tiveram abertas a uma aquisição do automóvel, portanto é um setor também que teve aqui uma queda forte. E o petróleo, obviamente, como eu vos disse, esta imagem foi preparada em abril. Todos nós lembramos que o contrato do petróleo de maio, que caducou em abril, teve pela primeira vez na história uma cotação negativa, portanto o preço foi em território negativo, por causa de tudo estiver parado, de reservas de petróleo já estiverem cheias. E o petróleo continuou a diminuir, continuou a cair o preço do petróleo, ainda até os primeiros de maio, as primeiras semanas de maio, para depois devagar vermos uma pequena recuperação. Em termos da dívida soberana, segue um bocado a parte do crescimento econômico do país, portanto é uma visão mais negativa na dívida soberana que tem a ver com os países que foram mais afetados pelo Covid-19, portanto pela pandemia, e que tiveram aqui bastantes dificuldades econômicas e ainda estão nesta parte da dificuldade econômica. Em termos de moedas, mantém-se estável a parte do dólar e euros, portanto não temos nenhuma visão negativa, nenhuma visão positiva sobre estas duas moedas, sendo que, sendo a Europa, que os Estados Unidos foram ambos afetados para este período, portanto mantém-se mais ou menos estáveis nesta altura, uma visão um bocado mais negativa para a Libra, que teve aqui algumas dificuldades. Sempre no positivo à parte das matérias-primas, portanto falamos dos metais preciosos e dos commodities da agricultura. Ok, esta é mais ou menos uma visão geral, é uma visão que, como eu vos disse, está atualizada há mais ou menos um mês, portanto, entretanto saíram outras notícias que podem influenciar, mas de grande linha geral, estas são ainda mais, sobretudo na parte das ações por setor e por geografias, tudo o que foi influenciado mais foi afetado mais negativamente era a parte do imobiliário, do turismo, do automóvel e, obviamente, a saúde e a tecnologia tiveram um grande crescimento em termos de investimento. Ok. Portanto, tendo isto como base, vamos agora tentar fazer o nosso portfólio, tentar construir o nosso portfólio. Como eu vos disse há pouco, o portfólio vai ser construído juntos, portanto, como é que vai funcionar? Nós escolhemos sete temas estruturais, portanto, escolhemos sete grandes temas, nos quais queremos utilizar e queremos incluir na nossa carteira final. Para cada uma destes temas, todos vocês, os participantes, vão poder escolher a própria visão, portanto, vão poder escolher se têm uma visão mais de digitalização, portanto, a digitalização e a novidade vai crescer mais no futuro ou, então, se todo o setor tradicional é aquele setor que vai continuar a crescer mais. Isto, a segunda de vossa experiência, a segunda do vosso dia-a-dia e daquilo que vocês realmente acreditam no futuro. Tenha atenção que estamos a falar de médio-longo prazo, portanto, mais de longo prazo, um crescimento que não é um crescimento imediato de um mês ou dois meses. Portanto, as regras são estas, por cada tema de investimento que vamos apresentar, vamos poder escolher diretamente aqui na plataforma, entre as duas possibilidades. No fim, vamos construir a nossa carteira com as ações, com as maiores ações por cada um dos setores que a utilizamos. Vamos, então, começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é, qual considera que será a principal fonte de energia no longo prazo? Do que é que estamos a falar? Estamos a falar aqui de, consideramos que o petróleo e o gás natural vão crescer mais no longo prazo ou, então, vai crescer mais a parte de energia renovável. Vamos aqui, então, vou só aqui ativar a escolha. Então, podem aqui escolher diretamente, clicando em uma das duas opções, se acham que a principal fonte de energia no longo prazo vai ser a energia renovável ou, então, vai ser o petróleo ou o gás natural. Vou dar aqui uns secundinhos só para todos votarem. Tchau, tchau. Ok, muito bem. Tenho, então, aqui um ganho substancial de energia renovável com 85% dos participantes que escolheu a energia renovável. Vamos, então, agora ver quais são as empresas de energia renovável. Então, as empresas mais importantes no setor da energia renovável, estamos a falar de empresas como a SolarEdge, a Vestas e o EDP, que é uma empresa mais nacional. Como é que nós preparamos estas empresas? Para cada um do setor, nós mencionamos as empresas mais importantes e vamos escolher aquela que tem o maior market cap neste momento. Por esta razão, sendo que todos vocês escolheram a energia renovável, o ativo e a ação que vai no nosso portfólio vai ser, então, neste caso, a SolarEdge. Ok? Só para vos mostrar, se tínhamos escolhido, por exemplo, a parte do petróleo, as empresas que fazem parte do setor são estas e nós íamos escolher, neste caso, a Total. Sendo que todos os vídeos vão ser gravados, isto também poderá ser interessante para vocês saberem se querem exposição a um particular setor, quais são as empresas para considerar. Muitas vezes nós não conhecemos o setor todo e poderá ser interessante conhecê-los um bocado melhor. Vamos, então, passar à segunda pergunta. Qual será a nossa principal forma de comunicação e do consumo de conteúdos? Estamos aqui a falar de, um, telecomunicações, portanto, tradicionais, ou então se vai ser utilizado mais a parte dos new media. Vamos, então, aqui, outra vez, voltar. Ok? Lembre-se que para votar basta clicar em uma das duas escolhas, seja telecomunicações, se acham que vão ser as telecomunicações, ou então new media, se acham que as new media vão ser o futuro em termos de consumo de conteúdos. Ok? Muito bem, outra vez temos aqui 83% a votar para os new medias, portanto, os participantes acham que, vocês acham que os new media são aqueles que vão crescer mais, esse setor vai crescer mais no futuro. Falando dos new medias, então, temos aqui estas grandes empresas, que, obviamente, todos vocês devem ter ouvido falar, desde a Netflix para os filmes, Alphabet, que é a casa mais de Google, Facebook ou Snapchat, que são ambos social networks. Neste caso, vamos escolher a Alphabet, porque, obviamente, a Alphabet é uma empresa gigante e, entre estas, é o líder do mercado em termos da market cap. Ok, vamos então para a próxima. Deixa-me só fechar aqui, entretanto. Peço desculpa, não tinha fechado. Vamos entrar para a próxima. Qual será o principal fornecedor de medicamentos? Achamos que, no futuro, vamos ter mais, vamos continuar a crescer em termos de farmacêuticas tradicionais ou se, também, esta parte da pandemia e este período nos vai por a apostar mais na biotecnologia e em novas formas de saúde, em novas formas de fazer pesquisa e no âmbito de saúde. Podem, então, agora, votar qual das duas acham que vão crescer mais. Ok, entretanto, quem estão a votar, relembro outra vez que, para votar, quando aparece o Quick Pool, basta só escolher uma das duas, neste caso, escolher biotecnologia ou farmacêuticas, aquela que acreditam que vai crescer mais no futuro. Basta escolher uma das duas, clicar mesmo na bolinha e, neste caso, vamos ter conta disto nos resultados finais. Ok, muito bem, estou a ver que, outra vez, mais de 80% dos participantes estão, escolheram biotecnologia, portanto, vamos aqui ver, então, como é o mercado da biotecnologia. Em termos de biotecnologia, os maiores players no mercado são a Giliad, Amgen, Celgen e Illumina. Todos estes são grandes players no mercado em termos de biotecnologia, sendo que a maior é a Amgen. Portanto, a Amgen vai ser a nossa escolha para o nosso portfólio final. Muito bem, vamos, então, continuar com o próximo tema. O próximo tema é qual será o principal meio de transporte pessoal, portanto, se acham que vamos utilizar no futuro mais os carros tradicionais ou se os carros elétricos que tiveram agora a ser utilizados mais por causa de natureza e por causa de ser mais responsável com o ambiente vão crescer ainda mais no futuro. Podem também votar, por favor. Ok, entretanto uma pequena precisação. Estou a ver aqui que um participante deu-nos um feedback que poderá ser importante se vocês também tiverem o mesmo problema. Para selecionar a opção é preciso selecionar o Window Mode, assim que vai aparecer e podem conseguir votar. muito bem, estou a ver que já todos estamos a conseguir. Ok, portanto, temos aqui a resposta, outra vez que mais de 80% de vocês acham que os carros elétricos vão ser o nosso futuro. portanto, vamos aqui ver então, em termos de carros elétricos, quais são as empresas mais importantes do mercado, obviamente todos conhecemos a Tesla, a NIO é uma concorrente direta também da Tesla. sendo que a Tesla é maior em termos de market cap, nós vamos escolher a Tesla para incluir no nosso portfólio final. Muito bem, vamos então continuar com o próximo tema, que é como é que os países irão defender no futuro. Portanto, vamos ter mais uma defesa militar, em termos de militar, que é a defesa mais clássica e estándar que todos nós conhecemos, ou se vamos aqui ter um crescimento em termos de cibersegurança. ainda mais agora com a tecnologia a ser utilizada mais do que no passado. Vamos então ver o que é que vocês acham entre estes dois temas. Ok, muito bem, grande ganho de cibersegurança, temos aqui noventa por cento de vocês acreditam que a cibersegurança é um crescimento em termos de cibersegurança. cibersegurança vai crescer muito no futuro, portanto vai fazer parte do nosso dia a dia. Vamos então ver agora as empresas que fazem parte deste mercado. Em termos de cibersegurança, obviamente todos conhecemos a Cisco, que é uma empresa muito grande, multinacional. Splunk e Palo Alto também são empresas que são competidores da Cisco e estas três são as mais importantes no mercado se queremos ter uma exposição à cibersegurança. Obviamente vamos escolher aqui a Cisco, que é aquela que tem market cap maior. Ok, muito bem, vamos continuar com o próximo tema, que é qual será a indústria têxtil que mais irá crescer na Europa. Estamos a falar do mercado europeu e estamos a falar de indústrias como a indústria queijo no longo prazo. Portanto, a indústria têxtil mais esportiva, mais queijo. Ou então, se é a indústria do luxo, mesmo com estes problemas da economia dos últimos tempos, vai continuar a crescer em Europa e vai, se calhar, crescer mais dentro do seu queijo. Podem também aqui escolher qual é a vossa escolha entre estas duas. Entretanto que vocês votam, vou só voltar ligeiramente para trás. Tive aqui uma pergunta dizendo qual é que era a menos votada nos carros tradicionais. Nos carros tradicionais, íamos ter com maior market cap a Volkswagen, neste caso. E a menos votada na defesa militar, as empresas são estas, sendo que a Boeing ia ser a maior market cap, obviamente. E aqui estamos já na indústria têxtil. Já votaram todos, estou então a ver aqui. Não estão a ver, peço desculpa. Entretanto, já votamos e ganhou aqui o queijo. Já vos mostro o resto. Outra vez, vou voltar para trás. Nos carros tradicionais, estas são as empresas, Aston Martin, Peugeot, BMW, Daimler e a Volkswagen e a que tem maior market cap. Depois, temos në 5, portanto, a parte de defesa militar. A defesa militar, as maiores empresas, a Lockheed Martin, Transdigm, Jurati Technologies e a Boeing. Obviamente, a Boeing tem a maior market cap, portanto, se ia ganhar, ia ser a mais votada, íamos escolher a Boeing. E em termos de têxtil, temos aqui, ganhou o casual, portanto, as empresas que fazem parte do setor de moda mais casual, estamos a falar de Inditex, ou vocês todos devem conhecer a Zara ou a Pull&Bear, Adidas, H&M e Puma. Essas são as maiores empresas no mercado para considerar, sendo que a Inditex tem maior market cap de todas e é aquela que vai ficar no nosso portfólio. Aproveito para dizer também que isto vai ser tudo disponibilizado, se quiserem depois ver mais com calma todas as empresas para tirarem outras ideias, podem também, podem ver isto à vontade. Vou só aqui mostrar a causa de uma pergunta, quais são os de luxo. O de luxo temos a Louis Vuitton, que é a maior, tem a maior market cap neste momento. As outras empresas são a Kering, Barbary, Hermes, Farfetch, que é uma empresa de luxo online, portanto, temos aqui uma mistura também de tecnologia e a Estendon. Estendon. Ok? Vamos então continuar com o sétimo setor e o setor tecnológico. Qual será para vocês o setor tecnológico que irá prevalecer no nosso dia a dia? Estamos então aqui a falar do setor do software, como nós conhecemos no dia a dia. Portanto, estamos a falar, por exemplo, do Microsoft ou do software iOS do Apple. Ou então se a inteligência artificial vai ter um maior crescimento e então a inteligência artificial vai devagarinho substituir o software standard, como nós o conhecemos. Vamos então votar. Aqui. Ok? Entretanto, aqui estamos a votar. Aproveito para responder também a uma pergunta referente ao link. Quando acabarmos todas as sessões do Big Trading Day, ou seja, na sexta-feira, vamos preparar um link para todos os vídeos que vamos ter no Big Trading Day e depois vão poder aceder a este link a partir da próxima semana. Vai ser tudo disponibilizado. Ok, muito bem. Temos um público muito digital, porque neste momento ganhou a inteligência artificial com mais de 80% dos participantes a votar na inteligência artificial. Vamos então agora a ver as empresas. Só para vos mostrar, as empresas do software normal são aquelas que conhecemos, a Microsoft, SAP e Oracle. Indo na mais votada, que é a inteligência artificial, temos aqui estes grandes players no mercado, a iRobot, Shillings, Nvidia e Intuitive Surgical. Estas todas utilizam a inteligência artificial e são aquelas maiores neste setor. A maior, obviamente, é a Nvidia e é aquela que nós vamos utilizar para o nosso portfólio. Agora, vamos ver mais uma pergunta. É uma pergunta que não faz parte dos temas do investimento, porque, como vos disse no início, os temas são sete. De qualquer forma, como vocês conseguiram ver no programa, nós na sexta-feira vamos ter dois traders, um de manhã e um à tarde, diretamente da corretora do BIG, que vão analisar ativos financeiros com vocês, seja da análise técnica que da análise fundamental. E, para além dos ativos que eles têm preparado para analisar com vocês, queríamos também ter o vosso contributo e ver se vocês têm um ativo que gostavam mais de ver analisado mais em detalhe. Portanto, preparamos esta pergunta para perguntar-vos qual destes ativos gostavam de ver analisado mais em detalhe pelos traders. Assim que o ativo que ganhar vai ser aquele que eu vou dizer aos meus colegas e na sexta-feira vai ser aquele que vai ser analisado melhor e mais em detalhe por eles. Assim, temos certeza que estamos a dar um serviço mais interessante para todas as pessoas que estão a ouvir. E aí Ok, muito bem. Estou a ver que ganhou o DAX, Germany 30, por pouco. Portanto, o DAX é aquele que vai ser analisado mais em detalhe, mas eu tenho certeza que os meus colegas, obviamente, vão analisar o Eurodollar e o Navigator também. O DAX vai ser aquele que vamos analisar mais em detalhe, sendo que ganhou, então, neste pool. Muito obrigada por dar-nos este feedback. Vamos, então, voltar aos nossos investimentos temáticos e, agora, já escolhemos todas as nossas ações, já escolhemos todos os nossos ativos. A segunda, do que nós achamos que vai crescer mais no futuro, está na hora, então, de irmos negociar esses ativos. Vamos fazer isso com a plataforma Big Global Trade, que é a plataforma do Big que vocês todos imaginam que devem conhecer ou ouvir falar por nós. É a plataforma multiativo, conseguimos aqui negociar vários tipos de ativos e é a plataforma que vamos utilizar para construir o nosso portfólio e depois negociar estas ações que escolhemos. Vamos aqui entrar numa conta demo, apenas para fazermos todo o percurso, desde o início até o fim. Ok, muito bem. Então, vamos aqui. Eu já preparei uma lista. Aqui na parte esquerda, temos aqui todas as, algumas listas que vêm por default de alguns ativos. Neste caso, eu preparei já uma lista, adicionei, basta ir aqui em nova lista, adicionei já uma lista que se chama investimentos temáticos, onde vamos pôr todas as ações que fomos escolhendo e que vocês escolheram durante o nosso webinar. Vamos começar então pela primeira, pois as energias renováveis ganharam com a SolarEdge. Vamos entrar aqui, escolher a SolarEdge Technologies. Basta clicar e vamos adicionar a nossa lista. O segundo tema era o tema das formas de comunicações e nós escolhemos a Alphabet. Vamos aqui por Alphabet. Ok. Depois, o terceiro tema era o tema dos fornecedores de medicamentos. Escolhemos a Biotecnologia, portanto, vamos por aqui Amgen. Aqui está. A diferença entre esta em verde, Equity, e esta é que a de cima é um CFD, portanto, é um produto derivado com alavancagem, que o Pedro explicou esta parte hoje de manhã, na primeira sessão. Esta aqui é as ações, sendo que nós estamos a falar de um longo prazo, iríamos então preferir ações em vez de CFD. Por essa razão é que toda a nossa carteira vai ser construída em ações. Mas ainda, se alguém queria construir em CFD, podia simplesmente escolher isto, escolher o CFD. O preço e a performance é igual do título, a única coisa é que é negociação com margem, com alavancagem. Muito bem, vamos então ao quarto tema, que era o principal meio de transporte pessoal. Neste caso, foram os carros elétricos, portanto, escolhemos a Tesla. Vamos aqui adicionar a Tesla. O próximo tema foi a defesa, como nós vamos defender. Escolhemos aqui a cibersegurança, portanto, vamos pôr na nossa carteira a Cisco. Se este tema, qual é a indústria textil que mais irá crescer? Escolhemos o queijo, portanto, Inditex. Ok, só um segundo, já vamos encontrar Inditex. Vamos aqui, entretanto, ao último tema, que era o vídeo. Ok, nos faltava a Inditex, que não encontrá-la por causa do ticker, que é ITX. Nós chamamos Inditex, mas o nome que aparece é Indústria de Desenho Textil, portanto, aqui vamos pôr também a Inditex. Estas são as sete ações que nós escolhemos. Portanto, fizemos aqui uma lista, que se chama Investimentos Temáticos. Podemos ou diretamente negociar toda esta lista, ou então podemos manter esta lista e ver e fazer um follow-up no dia a dia, até depois estivermos mais confortáveis para entrar no mercado. Qual é que é as vantagens desta lista? As vantagens são o facto de estarmos expostos... Temos aqui uma grande diversificação, porque estamos expostos a euro e a dólar. Não estamos expostos só ao risco de uma particular moeda. A Tesla, por exemplo, em dólar, mas depois a Inditex em euro. Ao mesmo tempo, estamos expostos a sete setores completamente diferentes. Portanto, se tivermos um setor, como pode ter sido agora durante a pandemia, a performar mal e a perder muito, depois temos o outro setor, que é o setor da tecnologia, que ia performar mais. Portanto, íamos ter ali um balanço. Não íamos ter só perdas, porque éramos expostos só em um particular setor. E, obviamente, estamos expostos a economias diferentes, desde a economia do US, a economia espanhola. E isto faz que, mesmo que uma economia esteja a correr menos bem do que a outra, temos sempre ali uma diversificação. O risco está mais diversificado. Durante de manhã, o meu colega Pedro Gonçalves mostrou como podemos negociar um trade. Eu vou só mostrar aqui, rapidamente, para lembrar as pessoas que, se calhar, não viram nós de manhã. Vamos pensar, por exemplo, a Tesla, que é no mercado americano, que está aberto neste momento. Para poder introduzir uma ordem, basta clicar, computar direto, nova transação. E aqui vamos, por exemplo, pôr uma ordem ao mercado, vai abrir a janela de negociação. Vamos comprar, imaginemos que queremos comprar 10 ações, por exemplo. Podemos, temos sempre que adicionar um stop loss para a gestão do risco. Portanto, vamos aqui adicionar um stop loss, por exemplo, nos 797. Um stop loss bastante apertado. E aqui embaixo, vamos ter todas as outras informações. Desde o valor nominal de nossa ordem, até os custos das comissões e o saldo de conta após a ordem ter sido executada. Vamos, então, colocar a ordem. Vamos confirmar todos os detalhes. E colocamos aqui a nossa ordem. Essa ordem foi executada imediatamente, como estão a ver aqui. Porque, obviamente, foi uma ordem ao mercado. O mercado americano está aberto. Portanto, a ordem foi diretamente executada. Ok? Iriamos fazer isto por cada uma das ações. E basta um clique. Se queremos comprar tudo, vamos aqui no SolarEdge, por exemplo. Também queremos comprar. Imaginemos que também queremos comprar 10 ações do SolarEdge. E íamos, após confirmação, íamos confirmar. Se, por alguma razão, esquecemos de adicionar o stop loss, que é muito importante na gestão do risco, podemos ainda adicionar a partir daqui. Portanto, vamos aqui e podemos adicionar um stop loss. A segunda de se achamos que é um stop loss... Se queremos um stop loss mais conservador, mais apertado, ou então um stop loss um bocado mais aliviado. Vamos aqui colocar, confirmar e o stop loss vai aparecer. Iamos fazer isto para todas as empresas. Vão aparecer todas aqui na nossa carteira. E podíamos ver exatamente a performance do portfólio que foi construído por nós e que foi construído a segunda das nossas ideias para o futuro. Esta parte dos investimentos temáticos está a ser sempre mais interessante, está a ser sempre mais utilizado pelos investidores, mesmo por essa razão, porque conseguem diversificar muito facilmente a carteira, conseguem aportar no crescimento de empresas que eles conhecem bem e que, muito provavelmente, também utilizam. Desde que a Alfa, por exemplo, nós todos utilizamos a Google ou a Inditex, poderemos utilizar a Europa da Zara, por exemplo. Portanto, temos um feedback também do ponto de vista consumidor. Sendo que está a crescer sempre mais o interesse dos investidores para esta nova forma de investir, uma forma mais estrutural, mais de longo prazo. Muitas corretoras e muitas plataformas já têm alguns cabados de ações já pré-preparados, de forma que o investidor pode negociar diretamente. Um exemplo, vou-vos mostrar aqui, ainda não está disponível na plataforma BigTrader24, que é uma outra nossa plataforma onde podemos negociar CFDs. Esta plataforma, já nos produtos, tem aqui um novo produto que se chama ShareBaskets. e os ShareBaskets, vamos mostrar aqui. Os ShareBaskets são, basicamente, CFDs sobre um cabajo. Quer dizer que a plataforma já construiu um cabajo sobre um particular tema e dentro como se fosse um ETF, só que a negociação é por negociação de spread. Portanto, a plataforma e a corretora já construem um cabajo de ações num particular tema estrutural e o investidor pode escolher de comprar diretamente este cabajo que dentro tem diferentes empresas. Neste caso, ia ser com a alavancagem por causa de ser um CFD. E os temas do momento são, por exemplo, o 5G, se queremos estar expostos ao crescimento deste particular tema, ou então ao gaming, aos pagamentos mobile, social media, energias renováveis. Estas vão estar disponíveis, ainda não estão, estamos a mostrar agora no BigTrading Day em anteestreia. Vão estar disponíveis, nos próximos dias, na plataforma BigTrading Day 24, para os clientes poderem negociar. E é mais um fator do facto que as corretoras estão sempre mais a apostar nos investimentos estruturais. Os investidores estão sempre mais a gostar de investir nestes setores mais diversificados. Então, estão a ser sempre novas formas de investir, com novas ideias, para fugir um bocado, simplesmente, às notícias do momento. Mais uma coisa que eu vos queria mostrar também, porque tive aqui uma pergunta na parte da negociação. Tenho só que entrar aqui numa conta real, para vos mostrar os ETFs temáticos. Os ETFs temáticos também têm ganho muito interesse nos últimos tempos. E nós, para ajudar os nossos clientes, para dar assim algumas ideias aos nossos clientes do que é que podem investir em termos do ETFs temático, na vossa plataforma Big Global Trade. Também tem aqui em análise, tem aqui este separador que diz investimentos temáticos. Neste caso, estamos a falar de ETFs temáticos. Escolhemos aqui algumas dos temas que são aquelas mais requisitadas pelos nossos clientes. Para cada um dos temas tem, então, aqui os ETFs. Neste caso, até têm as ações, no caso do luxo. Tem aqui o ETF, tem aqui o ticker, a divisa e uma pequena explicação sobre este ETF. Para passar desde os imobiliários, a inteligência artificial. Aqui mencionamos os ETFs, que são os ETFs mais importantes. Portanto, os ETFs mais negociados, mais líquidos, mais importantes. Desde, por exemplo, os ETFs inerentes aos dividendos. Aqui é só para ajudar o investidor a encontrar o ticker dos ETFs, a segunda de divisa ou a segunda do mercado, para o particular tema onde ele quer investir. Tivemos muitos clientes a perguntarem sempre ideias de ETFs sobre um setor ou outro. Então, preparamos isto para ser um bocado mais rápido. Muito bem. Agora, isto é tudo o que tínhamos preparado em termos de investimentos temáticos. vou agora ficar aqui à espera das vossas perguntas. Sei que estou a receber, entretanto, muitas perguntas. Vou dar aqui um minuto para que todos escreverem as vossas perguntas e depois vamos responder uma cada uma. E very best a ver. Existem alguns lá irem os cada um gerais dosfundedícios. Nada maravilha, por óbvio que este env�inha não se lembra de falar. Lá. Próximo, 0. Per な zm皆 da prevê- equinte e explicar. É ótimo. Sig hi o pãozinho e bai rrusa, Ok, muito bem, tenho aqui muitas perguntas, vou começar por responder e depois, entretanto, vão escrevendo que vamos aqui ver aquelas que conseguimos responder. A primeira pergunta que também foi feita muitas vezes, todos os participantes no Big Trading Day, portanto, vocês que estiveram todos inscritos, vão receber uma informação de onde é que vão depois encontrar o link com todo o material que foi utilizado durante o Big Trading Day. Portanto, não tem que pedir, nós vamos fazer isso, nós vamos vos dar esta informação, assim que tivermos todos os vídeos prontos, todo o material pronto, nós vamos vos informar. Depois, temos aqui muitas perguntas, portanto, se conseguimos investir short no Big Global Trade, se conseguimos shortar. A Big Global Trade permite a negociação do CFD, é uma maneira para shortar o mercado, ou shortar uma particular ação, é simplesmente ir short no CFD, portanto, posicionar short no CFD. Vamos aqui, mesmo, vou mostrar como é que podem fazer isto. Neste caso, quando vamos short, estamos a apostar contra o mercado. Imaginemos, por exemplo, que em vez de investir no longo prazo, vamos investir um bocado mais no curto prazo, e queremos negociar short, por exemplo, na Apple, simplesmente como exemplo, vamos ter que fazer isto através do CFD, portanto, uma negociação de um derivado de via margem. Vamos aqui, em vez de escolher comprar, dizer, quero vender, podemos vender 10 ações do Apple, por exemplo, e sendo que é um CFD e não uma ação, o CFD nos permite nos posicionarmos short, portanto, basta dizer, colocar ordem, é uma ordem ao mercado, confirmar, e vamos ver que é executada logo, e podem ver aqui, a Apple nos CFDs, eu já tinha a Apple em carteira, mas neste caso é esta aqui, que abrimos agora, são 10, curto, e neste caso nós vamos ganhar quando o preço da Apple descer, portanto, estamos contra o mercado, é uma estratégia mais, digamos assim, do longo prazo, porque achamos que, de curto prazo, desculpa, porque achamos que no curto prazo o preço da Apple vai cair. Os investimentos temáticos, em termos de ações, podem ser via ações, portanto, via equity, sem ser via CFD, mas também podem negociar via CFD. A única, não é aconselhável um CFD para um muito longo prazo, ou para um longo prazo, não é aconselhável uma ação, mas também podem fazer estes investimentos temáticos com o CFD do SolarEdge, ou com o CFD da Alphabet. Na Big Trader 24, que foi isto que vos mostrei aqui, aqui só estamos a falar de CFDs, para responder também a outra pergunta, os custos são custos em spread, portanto, é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Neste caso, ainda não estão disponíveis, este é mesmo para vos mostrar a anteestreia, vão estar no próximo semana, no fim de próxima semana, já vão estar disponíveis na plataforma. E aqui estamos a falar de CFDs. Este share basket já tem dentro as ações, basta só fazer uma compra, ou uma venda, por exemplo, um CFD, pode ser curto ou longo, mas tem que ser, mas estamos a falar de CFDs e de negociação em spread. Os ETFs, entre os ETFs que distribuem o dividendo, os ETFs, os dividendos, depende, não todos distribuem os dividendos, alguns deles são a acumulação, portanto, o dividendo não é distribuído, mas fica acumulado no preço do ETF, e é depois refletido, desta forma o preço, obviamente, vai ter conta deste cash dos dividendos, ou então pode ser um ETF que distribui a distribuição e, neste caso, distribui os dividendos. Depende muito do tipo dos ETFs. Em termos de comissões na plataforma, na plataforma Big Global Trade, as comissões são aquelas que vimos há pouco, por exemplo, eu vou aqui na sala do Apple, sendo o mercado norte-americano, se íamos comprar, a comissão ia ser 18,72 dólares para esta compra. Portanto, sempre nesta plataforma, a parte das comissões é muito transparente, portanto, tudo o que vai ser cobrado na vossa conta, vai tudo aparecer aqui, não vai haver outros custos que não aparecem aqui na janela de negociação. Ok, tenho aqui uma pergunta sobre a sugestão da análise técnica. Sim, vamos mostrar aqui, peço desculpa, tenho que ir outra vez na plataforma real, porque isto tem que ser na plataforma real para termos uma melhor visual. Ok, estamos aqui, portanto, íamos nos sinais de transação. E aqui temos algumas sugestões que foram preparadas pela Casa de Research Autochartist, é uma análise puramente técnica, portanto, não tem conta de nada que tenha a ver com a parte fundamental da empresa, simplesmente é analisado o título e, no ponto de vista técnico, podemos ver como é que este título está a performar. Vamos aqui ver, por exemplo, a General Motors, temos aqui um breakout. A General Motors já foi feito, já chegou onde estava previsto, neste caso, foi quebrada uma resistência, então, estava a partir do 19 de maio, e estava previsto um movimento em alta nos próximos quatro dias. Aqui estamos a ver que o movimento em alta aconteceu realmente, portanto, se ainda tínhamos apanhado aqui antes de entrar nesta zona, e se tínhamos entrado aqui, podíamos aproveitar deste movimento em alta. Imaginemos que chegámos, vamos ver uma, por exemplo, que seja mais, que ainda não chegou, ok? Aqui, por exemplo, ainda não chegou a Bayer, a BMW, ainda não chegou aonde, onde se pode chegar, e onde a análise queria que chegasse para os algoritmos, neste caso, podíamos entrar com um trade longo, para podermos aproveitar disto. E se concordarmos com tudo o que está aqui explicado desta estratégia técnica, podíamos diretamente colocar aqui a ordem com o trade. Isto ia ser, por exemplo, 10 ações do BMW, íamos ter aqui o custo, íamos entrar diretamente no mercado. Ainda, podemos pôr o limitar perdas, que é sugerido pelos algoritmos, mas se não concordamos, podemos sempre, por exemplo, modificar, sem nenhum problema. Esta é a parte de análise, digamos, de análise dos sinais de transação, feita por algoritmos, simplesmente em análise técnica nos títulos. É algo bastante interessante, os nossos clientes gostam muito, portanto, o Pressar Azar também foi aqui pedido. Ok, uma outra pergunta, se na venda a comissão é igual, na compra e na venda, exatamente. Ok, tenho aqui uma pergunta sobre os dividendos, se é possível receber dividendos através da plataforma? Sim, é possível. Obviamente, se temos ações em carteira e estas ações pagam dividendos, o investidor vai receber o dividendo em proporção ao tamanho de posição que tem. Em termos de impostos, temos o imposto, imaginemos que é um dividendo, se for um dividendo português, por exemplo, temos apenas os nossos 28%. Se for um dividendo norte-americano, os impostos são 30%, contudo, o BIG oferece aos clientes que têm a plataforma Big Global Trade um acordo de dupla tributação, que não tem custo, e com este acordo, em vez de ser taxado 30% no US, vamos só ser taxados 15%. Portanto, neste caso, com o acordo da ADT, vamos ter 15% no US e os nossos 28% em Portugal. A cabeça sempre, antes de sermos isto ao fundo. Legenda Adriana Zanotto Tenho aqui mais perguntas, são muitas, eu tento depois, se não conseguimos responder a todas as perguntas, podem mandar as vossas perguntas, por favor, a apoio.bic.pt, vou repetir, apoio.bic.pt, mandem as vossas perguntas que eu não consegui, se calhar, responder aqui, por e-mail, e nós respondemos logo de seguida, por e-mail, ok? Aquelas que podem fugir, como são muitos, e muitas perguntas ao mesmo tempo, pode ser que algumas tenham escapado. Uma pergunta que recebi agora, se existe algum valor mínimo para abrir a conta na plataforma Big Global Trade? O valor mínimo para transferir de forma que a conta fica ativa são 500 euros, sendo que depois estes 500 euros são transferidos da vossa conta Big para a conta Big Global Trade, e tem que ser para a plataforma ficar ativa. Depois, obviamente, podem, no início, investi-los todos, ou só uma parte, e depois trazer uma parte volta, e só mesmo, apenas para a plataforma ficar ativa, são 500 euros. A parte de abertura de conta é completamente gratuito, sendo que estes 500 euros vão ser todos disponíveis para vocês negociarem na plataforma. E o único custo que vai ser dentro da plataforma é a comissão de execução, no caso das ações. Não tem um custo de manutenção, não tem um custo de custódia, e também não tem uma comissão de processamento dos dividendos dentro da Big Global Trade. Ok, muito bem, estamos aqui já a sair um bocado do nosso tempo, vamos aqui ver mais uma pergunta. Sim, então temos aqui uma pergunta sobre se é possível negociar opções em vez dos CFDs na Big Global Trade, claro que sim. A Big Global Trade é a nossa plataforma mais multiativo, consegue negociar Forex, ações, CFDs, futuros, pares de cambiais, ouro, commodities e também opções, obviamente. Portanto, basta ir aqui, ou só mostrar rapidamente, por exemplo, uma opção da Apple, que é bastante líquida. Clicam aqui em cadeia das opções e vamos escrever aqui o ativo. Imaginemos que, neste caso, queremos negociar a Apple. Vão aparecer aqui todas as opções da Apple. Portanto, na uma parte temos as opções Call, na outra parte temos as opções Put. É só escolher qual é a opção que queremos comprar ou vender. Imaginemos que, neste caso, queremos vender uma Call, por exemplo. Tem aqui a parte das informações das opções e a janela de negociação. O resto é tudo como vos mostrei. Tem aqui os custos todos. Isto é só para fazer um exemplo. Podem negociar, então, no Apple, por exemplo. Podem negociar a ação, podem negociar o CFD ou podem negociar a opção. Nesta plataforma, conseguem negociar uma grande parte de ativos. Este webinar vai ficar disponível sim. Como já vos disse, vão receber a informação durante a próxima semana. Após ter acabado todas as sessões dos webinars, vão receber a informação onde é que vão poder encontrar todas estas informações sobre as quais falamos hoje. O vídeo do meu webinar, mas também dos meus colegas durante os próximos dias. Assim, podem ver mais com calma e analisar melhor. Muito bem. Estamos aqui no fim do nosso tempo. Portanto, se alguma pergunta ficou para responder, peço, por favor, não hesitem a enviar a apoio. arroba.big.pt. Ela vai ser encaminhada e nós vamos responder bastante rápido. Portanto, qualquer dúvida adicional, por favor, não hesitem a dizer. Obrigada a todos por terem participado ao subinário. Espero de vos ter transmitido um bocado de como funciona realmente este novo modo de negociar. Portanto, de investir, um investimento mais estrutural e mais de temas. Espero que tenham gostado e uma boa tarde. Amanhã, recomeçamos com as nossas sessões e vão ter os meus colegas do Big Research amanhã, às 10 horas, a começar o dia. Obrigada a todas e resta de um boa tarde.